Olá amigos, graça e paz a todos, eu me chamo Nemuel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje meus amigos, eu quero falar um pouco do cultivo do caládio ou tinhorão. Essa planta que é muito típica das regiões tropicais do Brasil, é cultivada por sua folhagem multicolorida. Podendo ser encontrado em diversos tons, como verde, branca, vermelha ou rosa. São plantas de fácil cultivo, que gostam de solo úmido e bem drenado. Geralmente, essas plantas se desenvolvem melhor em sombra parcial. Os fatores mais importantes no cultivo do caládio, são a umidade e solo rico em nutrientes. Elas precisam de regas regularmente, especialmente em condições de seca. Se você cultiva essa planta em vasos, assim como eu, é importante verificar diariamente e regar conforme a necessidade da terra do seu vaso. Uma dica importante para você, é que você pode aplicar cobertura morta ao redor das plantas, que facilitará a conservação e manterá a umidade da terra do seu vaso. Os caládios são plantas fáceis de ser encontrado e cultivado, principalmente no interior. As mudas são feitas por meio da divisão dos seus tubérculos, que se propagam rapidamente em um solo adequado. Os caládios, por serem perenes, deixam qualquer jardim lindo o ano inteiro. Então, vale a pena você ter aí na sua casa, no seu jardim, essa belíssima planta chamada caládio ou tinhorão. Então, é isso meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário, que eu estarei respondendo assim que for possível. A gente se vê nos próximos vídeos, um forte abraço a todos e até mais!